Oi, eu sou o Lucas e vamos falar de Balbúrdia! A Unicamp está desenvolvendo uma tecnologia revolucionária para diagnosticar Alzheimer. Brasil! Poucas doenças são mais trágicas do que o Alzheimer. Ela é uma doença neurodegenerativa que não tem cura. Então, uma vez que o indivíduo seja diagnosticado com a doença, ela é basicamente uma sentença de morte. Os tratamentos que existem hoje conseguem, no máximo, retardar a degeneração do cérebro desse indivíduo. Mas, inevitavelmente, ele vai levar à morte. E o grande problema, o grande desafio do Alzheimer hoje em dia é que o diagnóstico é feito baseado nos sintomas. Você descobre que alguém está com Alzheimer quando ela começa a apresentar os sintomas do Alzheimer. Só que quando os sintomas do Alzheimer aparecem, já é tarde demais. Esse indivíduo já está com um dano muito extenso e é justamente por isso que é impossível você reverter a doença. Por isso, o grande desafio da medicina atualmente, quando se fala de Alzheimer, é procurar maneiras de identificar a doença nos seus estágios mais precoces, quando ela ainda é invisível, quando ela ainda não apresenta sintomas. Porque, se a gente fizer isso, talvez a gente consiga dar para esses indivíduos com a doença uma vida mais digna e, se não reverter os danos, pelo menos estacionar eles de uma maneira que a pessoa morra naturalmente antes do Alzheimer se tornar um problema. E o Brasil acaba de dar um passo extremamente importante nessa direção. Pesquisadores da Unicamp, em parceria com o Instituto Nacional de Saúde americano, o NIH, desenvolveram uma nova técnica para identificar o Alzheimer em pacientes em seu estágio mais precoce, utilizando para isso inteligência artificial. Basicamente, eles desenvolveram uma inteligência artificial capaz de avaliar imagens de cérebro provenientes de exames de imagens normais, radiografia, tomografia, etc. E eles treinaram essa inteligência artificial com, meu, dezenas de milhares, 20 mil imagens, para ser mais específico. E se você fizer alguma coisa 20 mil vezes, você vai ficar muito bom naquela coisa. Portanto, esse robô ficou muito bom em identificar se um cérebro está com Alzheimer ou se ele está começando a desenvolver Alzheimer. Porque esse robô já viu todo tipo de cérebro possível. Já viu cérebros saudáveis, ele já viu cérebros com Alzheimer avançado e todos os passos entre esses dois pontos. Então, esse robô sabe identificar se um cérebro está com sinais de Alzheimer. Ah, agora todas as peças se encaixaram. Esse robô é capaz de identificar qualquer alteração no cérebro desse indivíduo, por mais sutis que elas sejam. Então, basta que esse robô, que é essa inteligência artificial, tenha acesso a um exame de imagem do paciente em questão, que ele vai conseguir dizer se esse cérebro está com alterações indicativas de Alzheimer ou não. Então, normalmente, o diagnóstico para Alzheimer leva de 15 a 20 horas. O diagnóstico dessa inteligência artificial da Unicamp leva de 10 a 15 minutos. O próximo passo desses pesquisadores é transformar essa inteligência artificial em um programa que possa ser instalado nos computadores dos hospitais mundo afora. Um programa que faça a análise dessas imagens de pacientes e possa emitir o diagnóstico. Ainda deve levar alguns anos para essa tecnologia ser implementada, mas isso não muda o fato que o Brasil acabou de fazer algo sensacional e que, quando chegar ao mercado, vai mudar a vida de muitas pessoas e pode ser a chave para finalmente resolver a questão do Alzheimer no mundo. E por hoje é só. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou, deixe seu joinha. Se você não gostou, deixe seu dislike, mas nos diga o que você pensa. E não se esquece de se inscrever aqui no canal para a gente continuar a crescer e ser uma família feliz de amantes da ciência. Se você gostou muito do gordinho de voz fina que vos fala, eu tenho um canal próprio, um mural científico, onde eu também falo sobre ciência. Então, o link vai estar aqui na descrição. Dá uma visitada lá. Eu já fiz um vídeo sobre o diagnóstico de Alzheimer por lá também. uma outra técnica de um outro grupo que não era do Brasil. O link também vai estar aqui na descrição. Dá uma conferida se for do seu interesse. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima!